Olá, muito bom dia, muito bom dia para a nossa live. Então, vou falar hoje sobre números, sobre indicadores de resultado na sua empresa. Então, vamos lá, vamos lá, muito bom dia, muito bom dia. Vou falar um pouquinho sobre indicadores, tá? Sobre como que você consegue melhorar o resultado da sua empresa dia a dia. Então, primeira coisa, me fala aqui, me fala aqui, escreve aqui. Opa, Paulo, Paulo Calitio, que é Outlier também, muito bom. Outliers presentes, cara, projeto lindo esse, projeto lindo. Outliers in a house. Faz o seguinte, escreve aqui para mim do que é a sua empresa, tá? Do que é a sua empresa, se você tem um pet shop, se você tem uma clínica, se você tem uma escola, se você tem um, se você é arquiteto, escritório de advocacia, etc. Deixa eu entender aqui quem é você. Então, me fala qual a sua empresa. Então, vamos ver aqui qual a sua empresa. empresa, escola, tá? Marcela tem escola. Dermocosméticos, vamos ver o que mais. Confecções, tá? Gestão de tráfego, 3D para arquitetos, clínica. Vamos ver o que mais, o que mais. Distribuidora de cosméticos, não, de coisas ricos. É isso mesmo? Aplicação de insulfilm, EAD, fotógrafa, calçado, calçado feminino, venda de peças, sistemas, indústria de luminárias, banda de música, autônomo, terapeuta, delivery de cones trufados, ok. Então, vamos lá. A tua empresa, ou ela cresce, ou ela morre, ok? Ou ela cresce, ou ela morre. Pensa sempre assim. Se você não está crescendo, é porque você está morrendo. Por quê? Porque as outras empresas, celebre imóveis, que legal que você está aqui, cara. Depois, me conta, me conta o que você fez para ter o resultado que você está tendo, tá? Então, me conta lá, Ezaquiel, me conta. Tá, então, quando você, manda para mim no WhatsApp, quando você, mesmo que seja em áudio, está tudo certo, manda para mim no WhatsApp. Então, quando você tem uma empresa, ou ela está crescendo, ou ela está morrendo. Por quê? Porque as outras empresas do teu segmento, os teus competidores, algumas delas estão crescendo. E o que significa essas empresas estarem crescendo? Quer dizer que elas estão com mais clientes. E se elas estão com mais clientes, ou elas estão criando clientes que não existiam antes, que não é uma coisa tão simples assim, ou elas estão, como a gente diz, pescando no mesmo aquário. Muitas empresas que são competidoras de um mesmo segmento, elas pescam no mesmo aquário. O que é pescar no mesmo aquário? Quando a gente fala essa expressão, pescar no mesmo aquário, é que tem cinco empresas pescando num determinado aquário que tem 100 peixes. Estão pescando peixe ali, legal. Só que esses peixes podem voltar para o aquário. Por exemplo, o cliente deixa de comprar determinada empresa, então o peixe volta para o aquário. Só que de repente não tem mais cinco empresas pescando naquele aquário. Tem 40 empresas pescando naquele aquário. Ou seja, vai sobrar menos peixe para cada uma das empresas. Se tem alguém crescendo, o que acontece? Ela está pescando mais peixes. Então as outras estão diminuindo. É o que a gente chama de um jogo de soma zero. O que é jogo de soma zero? É o mais um, menos um. Isso dá soma zero. Ou seja, mais um é alguém ganhando, menos um é alguém perdendo. Para alguém ganhar, alguém tem que perder. Algumas vezes é assim mesmo que o mercado funciona. E lógico que existem clientes novos que nunca compraram daquele segmento que passam a comprar. Aí o mercado cresce, o aquário começa a encher. Se alguma coisa está dando dinheiro, o que acontece é que o aquário enche e aí tem poucas empresas ganhando muito dinheiro. O mercado observa isso, a indústria, e fala o seguinte, opa, ali está dando dinheiro. E aí começa a pipocar um monte de empresa e o aquário, a quantidade de peixe do aquário, cresce mais devagar do que a quantidade de empresas que estão pescando aqui no aquário. Ou seja, diminui margem para todo mundo. Tem diluição de margem que a gente fala, diluição de margem. E com isso daí, as empresas começam a diminuir, porque elas têm uma margem menor. Por que elas têm uma margem menor? Porque geralmente começa uma guerra de preços. Invariavelmente começa uma guerra de preços. E aconteceu isso, por exemplo, com as paletas mexicanas. O que aconteceu? Começaram algumas poucas empresas a venderem paletas mexicanas. E começou a dar dinheiro. Quando começou a dar dinheiro, outros empresários olharam e falaram, opa, aquilo dali está dando dinheiro. De repente, em cada esquina tinha uma paleta mexicana. Aquilo dali era uma moda. Passou a moda, aquele monte de empresas que estavam com margem diluída, acabaram não tendo mais margem e aí quebraram. Aconteceu isso com os food trucks também. De vez em quando você vê uma moda dessa. Um aquário que está lotado, alguma empresa descobre, vai lá, pesca, faz dinheiro. E aí toda a indústria vai para cima para fazer dinheiro também, dilui margem. Aquela moda passa e daqui a pouco todo mundo quer. Então é normal isso acontecer no mercado. É importante que você observe isso. E como que você vai observar isso? Através de indicadores de resultado. Você tem que ter, cara. Você tem que ter. Não é uma opção. Não é uma opção. Não é uma opção. É uma obrigação. Ok? É o job description do empresário. Ler indicadores de resultado. Conrado. O que são indicadores de resultado? Então, por exemplo. Aqui, alguém falou aqui que tem uma escola. Então, por exemplo. Eu já tive uma escola, tá? Eu já tive uma escola. Na verdade, eu tive um cursinho pré-vestibular. Não era uma escola propriamente dita. Era um cursinho pré-vestibular. Então, quais são os indicadores que um dono de escola tem que ter? Primeira coisa é churn. Churn significa desistência. Alunos saindo. Isso você tem que ter. Ah, esse ano a gente teve, por exemplo, 5. Vamos pegar um ano normal. Não um ano de pandemia, né? Vamos pegar um ano normal. A gente teve 5. 5. 5% de desistência de alunos. Ok? E no outro ano? No outro ano a gente teve 15%. E no outro ano? A gente teve 20%. Pô, que legal. Você está melhorando. 5% é muito ou é pouco? Não dá pra falar. Você só consegue saber se 5% é muito ou pouco se você tiver o contexto. Não existe indicador de resultado descontextualizado. Não tem indicador sozinho. Ah, a minha empresa está crescendo 5%. Isso é bom ou ruim? Cara, não tenho a mínima ideia. Qual é o contexto? O quanto que o mercado está crescendo? O quanto que a minha indústria, as outras empresas competidoras estão crescendo? Como é que está a economia? E por aí vai. Ok? Então, não existe indicador perdido. Só existe indicador num contexto. A minha escola perdeu 5% de alunos. Desistência. Churn, né? Desistência de alunos. Isso é um indicador importante pra qualquer empresa. Que é clientes que estão parando de compra. Na verdade, pra qualquer empresa de compra recorrente, tá? Então, um supermercado, por exemplo. Supermercado é uma coisa de bairro. Uma coisa local. Então, você tem um determinado movimento. Clientes que voltam sempre porque moram próximos. Tá. Então, quantos clientes eu tinha mês passado? Quantos clientes eu tenho esse mês? Quantos clientes eu tinha no mês retrasado? Porque o bairro não cresceu. O bairro não tem uma obra que um monte de gente mudou pra casa. Não tem. Ah, então, eu tenho mais ou menos a mesma quantidade de clientes, mas eu perdi um pouquinho. Opa. Então, existe um churn. Será que existe algum concorrente que tá roubando o mercado? Será que o delivery tá roubando o mercado? Porque agora tem delivery de supermercado. Isso aí tá roubando muito cliente que ia no supermercado presencialmente, mas agora compra pelo delivery, que é muito melhor. E daí, se o supermercado não entra no delivery, ele acaba perdendo o cliente. Então, ele tem que entrar no delivery. Só que o delivery, ele vai entrar, inicialmente, ele entra em aplicativos. Então, ele entra no delivery de um marketplace. O iFood é um marketplace. É um lugar em que compradores e vendedores se reúnem. Se o mercado não entrar lá, acabou. Então, o que acontece é que você tem que controlar esses números pra saber o que tá acontecendo no mercado. Então, imagina o seguinte. Vamos pegar o caso da escola ainda. Um outro indicador de resultado de toda empresa é o que a gente chama de ticket médio. O que é um ticket médio? Ticket médio é quanto que um cliente deixou de dinheiro na sua empresa em uma compra. De quanto que foi a nota. Basicamente é isso. Então, imagina o seguinte. Ah, o meu ticket médio, por exemplo. O meu ticket médio da imersão e tupês, que é o meu treinamento principal na empresa. Em dezembro de 2017, ele era 400 reais. O ticket médio de um treinamento meu, que é a imersão e tupês. 400 reais em dezembro de 2017. O que eu fui fazendo com o ticket ao longo desses três anos? De dezembro de 2017 até, vamos falar em dezembro de 2020. Três anos. Eu fui aumentando o ticket médio. Aumentando o ticket médio. Então, eu saí de 400 reais para 2.300 reais. O ticket médio agora está em 2.300 reais. Cara, de 400 reais para 2.300 reais, para o mesmo produto, ao longo de três anos, é muita coisa. É muita coisa. Então, esse indicador eu sempre controlo. Porque eu quero saber o seguinte. Tá, para cada venda que a gente faz, quanto que a gente recebe? Ah, em média, 2.300 reais. 2.388 reais. No mês passado, mês passado? Não, é, a coisa de um mês e meio, mais ou menos, o ticket médio estava em 2.000 reais. Em junho, estava em mil e poucos reais. E o mesmo cliente, sim, porque são empresários. Então, eu fui aumentando o ticket médio. Aumentando o ticket médio. Como? Usando as mesmas estratégias que eu ensino. Aumento de valor, bônus, valorização do produto, marca, etc, etc, etc. Então, o ticket médio é um indicador que você tem que controlar. E o teu objetivo é você aumentar o ticket médio... Aumentar o ticket médio do seu produto principal. Meu produto principal hoje é a imersão em tupês. Então, o meu produto que é o mais abrangente, que vende mais. É um produto de entrada, produto que mais vende. E, então, ele, eu aumentando o ticket médio dele, já que ele é o produto que mais vende, eu aumento a receita da empresa e, ao mesmo tempo, eu aumento o lucro da empresa. Por quê? Porque, já que o produto é o mesmo, lógico, eu estou melhorando o produto, então ele vai aumentando um pouquinho o custo dele. Porém, o ticket médio aumentou muito mais do que o custo. O custo de um evento meu... Vamos fazer evento presencial, tá? Quando era presencial, vai voltar daqui a pouco, não, daqui a seis meses vai voltar a ser presencial. Por enquanto, ele é online. Então, quando eu tinha o evento presencial, que aí eu lembro bem do custo, eu cheguei a ter um custo de 600 mil reais. 600 mil reais. Vou pegar uma calculadora aqui para fazer a conta aqui. Eu cheguei a ter um custo de 600 mil em um evento. 600 mil. Cadê a calculadora? Tá aqui. 600 mil. Para 1.500 alunos. Então, eu tinha um custo de 400 reais por aluno. Esse também é um indicador que eu controlo, que eu chamo de CPP. Custo por participante. Então, eu fiz um evento de 600 mil reais para 1.500 alunos, tá? A gente chegou a 1.500 alunos, 600 mil reais. É um evento muito caro. Ah, mas caro porque ele deu 600 mil? Não. Caro porque ele deu 400 reais por aluno. Na época, o meu ticket médio era 800 reais. Então, quer dizer, olha só como é que eu começo a casar um indicador com o outro. O meu ticket médio era 800 reais e metade desse ticket médio era a estrutura do evento. Só a estrutura, que o evento custou 600 mil reais. Entendeu isso? Isso é um indicador importante, que é o teu custo comparado ao teu ticket médio. Não tem problema a estrutura custar 400 reais, desde que o ticket médio custe pelo menos uns 1.600. Porque daí, 1.600, 400 é um quarto de 1.600, né? Dividido por quatro, 400 vezes quatro dá 1.600. Então, se o meu... Aí, tudo bem, faz sentido. Quer dizer, 25% do ticket médio é a estrutura da entrega. Sendo que tem o tráfego ainda. Então, esse é um indicador que você tem que ter. Quanto que está custando a estrutura para entregar para esse cliente? Então, faz a seguinte conta para mim. Quanto que é o teu custo fixo da empresa? O teu custo fixo. Coloca aí custos fixos e despesas variáveis. Coloca lá. Soma tudo. Soma tudo. Tudo que você gasta e quantos clientes você teve no mês. E aí, você vai calcular o teu custo por cliente. Custo por cliente, que eu chamo de CPP. Quanto que cada cliente está... A estrutura está custando um tanto. Quanto que cada cliente está custando para você. Basicamente isso, tá? Depois eu melhora essa conta. Então, imagina que o teu custo fixo seja 100 mil reais. E você conseguiu vender no último... Vamos pegar o último mês. Está no mês fechado. No mês de outubro. No mês de outubro, você teve mil clientes. Então, cada cliente, ele te custou, em função do teu custo fixo e despesas variáveis, 100 reais. Agora, quanto que foi o teu ticket médio? Ah, meu ticket médio foi 200 reais. Isso quer dizer que o teu ticket médio de 200 reais, metade dele, 100 reais, foi só de custo. Legal. Então, você teve aqui os outros 100 reais do que sobrou de dinheiro. Bacana. Está muito bom. Então, você tem que contar qual é o teu custo por cliente. E você... Eu estou fazendo isso na empresa inteira, tá? Mas você pode falar o seguinte. Quanto que está custando? Eu tenho que... Sei lá. Eu tenho... É... Eu tenho... Vamos colocar a escola aqui, por exemplo. Ah, na escola, para eu manter uma turma de... Manter uma turma de... Sei lá, de jardim de infância, eu tenho um custo de... Vamos botar aí... 3 mil reais por mês. Legal. E quantos alunos você tem no jardim de infância? Ah, eu tenho 300 alunos. 300 alunos? Gente, pode ser bastante, né? Vamos botar aí... 100 alunos, vai. Então, você tem um custo de 3 mil reais e você tem 100 alunos. Então, 3 mil reais dividido por 100 vai dar... Então, 3 mil, né? 300, 30 reais. Então, 3 mil reais dividido por 100 vai dar 30 reais. Então, o custo... O custo por aluno para você manter um jardim de infância é 30 reais. Agora, quanto que é o ticket médio daquele aluno? Ah, o ticket médio é de 150 reais. Legal. Então, você está gastando 30 e o aluno paga 150. Interessante. Não, eu estou gastando, na verdade, 120. E o aluno paga quanto? 150. Opa, tem um problema aí. Eu estou gastando 200. Quanto que o aluno paga? 150. Opa, tem um problemaço aí. Então, naquela unidade ali, você está com prejuízo. Porque o custo por aluno é maior do que o ticket médio. O que você tem que fazer? Aumentar do ticket médio e, de preferência, também diminuir do custo. Aí, você aumenta a tua margem de lucro. E aí, a sua empresa lucra mais. Lembra que existem 3 tipos de lucro, tá? 3 tipos de lucro. Lucro na venda, que é quando o teu ticket médio é maior do que o custo que você teve para fazer aquela venda. Depois disso, se isso acontece, você tem que ter lucro no caixa. Porque, algumas vezes, você vende. Então, digamos que o teu custo para ter aquele cliente foi de 400 reais. E você vendeu por 1.200 reais. Então, quer dizer, você recebeu, você vendeu 1.200 e teve um custo de 400. Só que esse custo aqui é à vista. Você, geralmente, custo e despesa, você paga à vista. Aluguel, salário, você paga à vista. E você, ticket médio, 1.200. Excelente, não é? Não. Porque você recebeu em 12 parcelas de 100 reais. Isso que eu nem vou falar de antecipação comendo a tua margem. Então, você recebeu no primeiro mês 100 reais. Só que você já gastou 400. Você recebeu 100. E no segundo mês? Mais 100. Mas você, há dois meses atrás, gastou 400. Ou seja, você está com o que a gente chama de descasamento de fluxo de caixa. O famoso descasamento de fluxo de caixa. No terceiro mês, você recebeu mais 100. Quer dizer, você ainda não pagou aquilo que você gastou lá atrás. Só que lembra que todo mês isso se repete. E todo mês você recebe 100, gastando 400. E aí você começa a ter um descasamento violento daquilo que você gasta, que fica muito mais alto que aquilo que você ganha. Porque você está ganhando parcelado. O que você faz? Antecipa. Mas quando você antecipa, você perde dinheiro. Porque você vai pagar a taxa de antecipação, o juros da antecipação. Porque você está antecipando a valor presente. Com isso daí, se você está antecipando do bruto. Lembra disso? Não do líquido, do bruto. Então, se você tinha uma taxa, se você tinha uma margem de 20%. Se você perde 10% na antecipação, você acabou de matar metade da tua margem. Metade, metade. E sem falar que você não consegue crescer. Porque para você crescer, você tem que vender mais. Para você vender mais, você tem que gastar mais vezes 400 reais. E talvez você não tenha caixa para isso, porque você já está perdendo margem. E você só recebe 100 reais. Então, você tem que aumentar o ticket médio e você tem que diminuir a tua despesa. Porque com isso, você vai diminuindo esse distanciamento da despesa da receita do mês. Então, esse é o lucro no caixa. Você ter dinheiro no caixa naquele mês. Lucro na venda, depois lucro no caixa. Tem que ter dinheiro no caixa. No final do mês, tem que ter dinheiro no caixa. Tem que ter dinheiro no caixa. Tem que sobrar dinheiro lá. Tem que sobrar dinheiro. E depois disso, ao longo de um ano, você vai para o lucro no bolso. O que é lucro no bolso? É o dividendo. Dividendo que você pega na sua empresa. Participação em lucros. Você, de fato, ter uma participação do lucro da empresa. Caso ela dê lucro. E aí você pega o dinheiro e coloca no seu bolso. Lucro na venda. Lucro no caixa. Lucro no bolso. O seu objetivo é ter lucro no bolso. Mas para isso você tem que ter lucro no caixa. Mas para isso você tem que ter lucro na venda. Se você não controla indicadores, você não sabe o que está te dando lucro ou não. Entendeu? Você não sabe. O Rafa Bebidas falou o seguinte. Minha concorrência para vender está complicado. Rafa, bem-vindo. Bem-vindo ao mundo real. Qualquer coisa é complicada. Qualquer venda é complicada. Porque sempre existe concorrência. E se não existe, daqui a pouco vai existir. Porque se não existe, você está reinando sozinho. Reinando sozinho. Alguém vai ver. Bom, aquele cara ganhando dinheiro. Deixa eu fazer a mesma coisa. E vai ter um monte de gente que vai fazer a mesma coisa. Então, é para isso que existem as técnicas. Para que você aumente ticket médio. Venda várias vezes para o mesmo cliente. Você diminua custo. Você aumente a quantidade de clientes. Então, é por isso que existem essas técnicas. Por isso que eu ensino isso. Porque é complicado, lógico. Imagina. Se você não fizer nada. Se você não fizer nada. Ah, legal. Bacana. Obrigado. Lembrar de por que eu montei o oito peixes. Excelente. Excelente. Vou falar. Vou falar agora. Muito bem lembrado. Obrigado. Obrigado. Então, se você não fizer nada diferente. Pensa o seguinte. Pensa o seguinte. Se você não fizer nada diferente do que você está fazendo hoje. Você vai conseguir chegar no objetivo que você tem para a sua empresa nos próximos seis meses. Fala para mim isso. Impossível aumentar o ticket. Teria que aumentar as vendas. Será? Será que você não pode aumentar o ticket com o upsell vendendo uma outra coisa? Se você não fizer nada. Existe uma porcentagem fixa de lucro sobre o produto? Depende do produto. Você pode ter lucro de 50% como você pode ter lucro de 5%. Então, se você não fizer nada. Se você não fizer nada diferente do que você está fazendo hoje. Só mantendo o que você está fazendo. Você vai conseguir alcançar os objetivos da empresa que você tem para os próximos seis meses. Objetivo de crescimento. Lógico. Não é objetivo é continuar exatamente a mesma coisa. Ok. Você vai conseguir alcançar esse objetivo. Você vai conseguir alcançar o seu objetivo? Sim ou não? Não vai mudar nada. Ok. Sim ou não? Vamos ver. Sim ou não? Sim ou não? Porque se você não fizer nada de diferente. Você não vai conseguir alcançar os objetivos da sua empresa. Então, para alcançar os objetivos, você tem que fazer algo diferente. Só que se é algo diferente, você tem que aprender o algo diferente. Não adianta você querer fazer algo diferente. Se você não souber o que fazer, você vai fazer bobagem. Então, você tem que aprender o algo diferente. Onde que você aprende livros, cursos, live, etc. Então, você tem que estudar. É engraçado que o empresário brasileiro... Empresário brasileiro não. Empresário, de maneira geral. Em alguns países é um pouquinho melhor, um pouquinho pior, mas de maneira geral. O empresário, ele... Como é que o cara decide ser empresário? É assim, né? Um dia você está dormindo lá. Aí você acorda. Ai, acordei. Cara, vou montar uma empresa. É assim, cara. Não tem como funcionar esse negócio. Não dá. Por isso que metade quebra em quatro anos. Isso nas estatísticas mais otimistas, né? Não tem como funcionar isso. O cara decide montar do nada. Se ele não estuda, não vai montar a empresa. Então, eu vou alugar um terreno, aqui alugar uma casa, vou comprar uns móveis, vou abrir a porta, vou botar uns produtos aqui, vou esperar o cliente entrar e vou vender. Não tem como funcionar. Não dá. Não dá. É impossível funcionar assim. Impossível. Então, o que você tem que fazer? Estudar. Estudar. Se você não estudar o que fazer, você não vai conseguir fazer nada diferente e aí você vai virar uma estatística. Porque a estatística é não estudar. E quem não estuda, quebra. Sim. É assim. 50% quebra em quatro anos. E quem estuda, não quebra? Também quebra. Mas muito menos. Muito menos. Porque sabe o que fazer. Bom. Então, como é que eu resolvi? Como é que eu montei o oito peixes? Essa é uma história importante, tá? Que é o seguinte. Eu falei ontem. Eu falei ontem. Que dentro de tudo. Dentro de tudo que dá certo. tem alguma coisa que deu errado. E dentro de tudo que deu errado, tem alguma coisa que deu certo. Ok? Então, eu vou repetir. Dentro de tudo que deu certo, alguma coisa deu errado. E dentro de tudo que deu errado, alguma coisa deu certo. Tudo bem? É o princípio do yin yang, né? Aquele símbolo do yin yang, né? Dentro daquele símbolo, né? Do yin yang. Que é o símbolo do equilíbrio dinâmico. Então, dentro de tudo que deu certo, alguma coisa deu errado. Dentro de tudo que deu errado, alguma coisa deu certo. Sempre pense assim, tá? Por que isso? Porque quando você olha alguma coisa que deu errado na sua empresa. Você vai, cara, isso aqui deu errado, perdi dinheiro. Olha direito com isenção emocional e descobre o que deu certo dentro daquilo que deu errado. Expande o que deu certo e elimina o que deu errado. E dentro de uma coisa que deu certo. Olha direito que alguma coisa lá deu errado. Elimina o que deu errado e expande mais aí o que deu certo. Lá em 2000... Lá em 2005 eu montei uma agência, tá? Em 2005 eu montei uma agência. Em 2011 eu resolvi vender essa agência. Por quê? Porque a partir de 2010 ficou muito difícil. Eu perdi alguns clientes. O mercado... O mercado tava começando aquela crise, né? A crise que estourou nos Estados Unidos lá em 2008 chegou aqui no Brasil em 2010, 2011. Então, eu comecei a enfrentar uma crise no mercado. E eu tava crescendo. Então, eu tava vendendo pra empresas cada vez maiores. Só que as empresas cada vez maiores estavam comprando cada vez menos. Só que as em menores estavam comprando mais. Então, com isso daí, eu acabei não conseguindo... O meu lucro começou a diminuir até virar prejuízo. Falei, cara, eu tenho que dar um jeito nisso daqui. E daí uma dada hora, eu decidi o seguinte... Bom, eu vou vender essa empresa. Então, o que que eu vou... O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Ó, que legal. Aqui o Pedro falando. Fiz imersão em Porto Alegre em 2019. Saí do Rio Grande do Norte para o Rio Grande do Sul. É isso aí. Você atravessou o país, né? E tenho certeza de que meu negócio só cresceu na pandemia por quando que eu aprendi lá. Pô, que legal. Muito bacana. Pedro. Pedro Dixon, conta pra mim. Conta pra mim. Manda um inbox aqui pra mim no Instagram contando o teu resultado. Muito bacana. Muito bom. Então, olha só. Uma dada hora, eu olhei pra tudo que eu tinha. Eu me lembro que eu sentei numa mesa lá na agência e comecei a separar tudo que era bom de tudo que era ruim. Então, por exemplo, ruim. Cara, inadimplência de cliente, a gente perder cliente, equipe que tá despreparada. Cara, escrevi um monte de coisa. Os cartõezinhos das coisas ruins. E do lado bom, eu escrevi as coisas boas. Bom, o que que são as coisas boas? Cara, eu tenho um livro. Não, eu tenho um livro. Que era esse livro. Na verdade, não era nem esse livro aqui. Era o 8Page, né? Era o outro livro. O 8Page, perdão. O Google Marketing. Eu tenho um livro. Eu tenho um livro. Que interessante. É, o livro. O pessoal adora o livro. Eu já estou dando alguns cursos. Eu tava dando o curso Google Marketing. Tinha dado 15 turmas do curso Google Marketing. É, eu tenho o curso Google Marketing. Aí, eu escrevi lá. Eu tenho... Deixa eu ver o que é mais. Eu tenho conhecimento sobre tal coisa. Aí, eu comecei a escrever. E eu descobri o seguinte. Cara, peraí. O processo da empresa. Eu criei um processo. Pra fazer funcionar, né? Você tem que ter processo. A empresa. A empresa. São processos e pessoas. De acordo com o... 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 A Bidinis. E processos, pessoas e produtos. De acordo com o Marcos Lemones. Então, eu tenho aqui um processo. O processo era muito bom. Era muito bom o nosso processo. Realmente, cara. Funcionava e funcionava bem. Daí, eu resolvi fazer o seguinte. Cara, peraí. Eu já dou o curso Google Marketing. Eu tenho um livro. O livro Google Marketing. E eu tenho o... Eu tenho um processo muito bom também. E se eu juntar essas três coisas? Hum... Fale-me mais sobre isso. O que que eu fiz? Eu peguei o processo. Escrevi o livro 8Ps no marketing digital. Eu já tinha um livro. Chamava Google Marketing. Falava sobre Google. Sobre anúncio no Google. SEO, etc. Daí, eu peguei o processo e coloquei aqui. Como 8Ps. E criei o treinamento ensinando o que eu ensinava no livro. 8Ps. Cara, foi lindo. Foi lindo. O que que eu fiz? Eu peguei... A minha agência tava dando errado. A cara tava começando a entrar no prejuízo. Então, eu fiquei um ano mais ou menos diminuindo o custo da agência. Demitindo o cliente não lucrativo. Aumentando o ticket médio. Fiquei sanando a empresa. E aí, chegou no meio de 2011. Eu acho que no final, no meio do final de 2011, eu vendi a empresa e comecei a fazer só os cursos. E, obviamente, comecei a ganhar muito mais dinheiro. Porque o custo tá bem menor, né? Então, o que aconteceu ali foi que eu peguei uma coisa que não tava dando certo, tava dando errado. Encontrei dentro da coisa que tava dando errado o que tinha de bom. Porque sempre tem alguma coisa de bom. Isolei aquilo e falei, cara, eu vou expandir isso daqui. Na verdade, eu não vendi a agência. Eu não vendi o CNPJ. Eu vendi os contratos. Porque a agência tava com prejuízo. Se ela tava com prejuízo, eu tava com dívidas. O que que eu fiz? Eu comecei a sanar as dívidas. Mas, eu sanei as dívidas parte com que eu tinha vendido dos ativos. Porque a agência tinha passivos, que eram as dívidas. E tinha os ativos, que eram de receitas. As receitas vinham dos contratos. O que que eu fiz? Eu vendi os contratos. Eu cheguei pra um fornecedor meu e falei, fornecedor? Que ele fornecia serviço de marketing digital. Você não quer comprar os contratos? Eu tenho 287, até hoje eu lembro do número. 287 mil reais em contratos aqui. Que era mês a mês, né? Eu sempre fazia por mensalidade. Pra garantir recorrência e receita ao longo do ano. Você não quer comprar os contratos? Ela falou, eu quero. Então, o que que eu fiz? Eu vendi a agência, né? A estrutura inteira, por 287 mil. Que é o valor dos contratos. Falei, cara, eu tenho 287 mil de contratos aqui. Eu te vendo isso daqui. Porque daí, você não só vai ganhar mais, como você ganhar mais que você pode renovar ao longo dos próximos anos também. Como você pode vender mais pra esses clientes que estão aqui. E aí você ganha... Eu não lembro quantos clientes. Vamos colocar aí 257 mil. Talvez fosse uns mil reais. Eu tinha uns 200 clientes. É, talvez isso. Vai uns 200. Talvez uns 180, 150, por aí. Não, não. Desculpa. Não, não era isso não. Eu acho que... Porque era contrato de uns 6 mil. Digamos que eu tivesse uns 40 clientes. Vai? 50 clientes. Então, eu vendi esses 50 clientes. Os contratos dos clientes. Lindo. Porque aí, com isso, eu recebi aquela receita. E com a receita dos contratos, eu comecei a pagar o passivo. Que era a dívida da agência. Enquanto isso, eu montava um outro negócio. Que eram os treinamentos 8Ps. O curso 8Ps. Que eu reescrevi o livro. Montei o curso. Vendi a agência. E com isso, eu comecei a equalizar essa conta aqui. Dentro de tudo que dá errado, tem alguma coisa que dá certo. Dentro de tudo que dá certo, tem alguma coisa que dá errado. Elimina o que dá errado e amplifica o que dá certo. É isso. Só que como é que você descobre o que que deu certo e o que que deu errado? Você descobre isso a partir dos números. A partir dos indicadores. A gente tem uma brincadeira aqui, que é o seguinte. Sempre que eu falo alguma coisa e essa coisa te traz um insight, te traz uma ideia. Putz, cara, já sei o que eu vou fazer. A gente costuma falar aqui, bingo. Sabe o que diz bingo? Bingo! Bingo, bim, bingo aqui. Então, se você teve alguma ideia aí pra sua empresa, fala bingo. Vamos ver quantos bingos que a gente teve aqui agora com essa manobra que eu fiz nos negócios pra conseguir equalizar um problema que eu estava tendo. Vamos ver, quem que bingou aqui? Alguém tem algum bingo aqui? Vamos ver aqui. Vamos ver se tem algum bingo aqui. Dentro de tudo que dá certo, tem alguma coisa que deu errado. Dentro de tudo que deu errado, tem alguma coisa que dá certo. Ah, tiveram vários bingos aqui. Aparecendo os bingos aqui. Aparecendo os bingos. Quando você tem uma empresa, cara, você tem que estudar. Você tem que estudar. Cara, tem uma frase que fala, se você acha que o conhecimento é caro, experimente a ignorância. É muito mais caro, né? A ignorância significa ignorar o conhecimento, né? A ignorância, o ignorar do conhecimento é uma fortuna. Uma fortuna. Porque, simplesmente, você não sabe o que fazer. Você nem sabe o que você não sabe. Você não sabe o que não sabe. Os indicadores vão falar pra você o que você tem que aprender. Isso aí. Se o teu ticket médio tá baixo demais, você tem que aprender a aumentar o ticket médio. Se a tua receita está baixa demais, você tem que aumentar a receita. Só que não é assim, né? Como aumentar a receita? Não. A receita, o ticket médio, o lucro, os indicadores, eles são resultados de um processo. Vou falar de novo. A receita, a receita, o ticket médio, o custo, os números, todos os números da sua empresa, eles são resultados de um processo. Então, se o teu processo está ruim na empresa, o teu indicador vai ser ruim. Não tem conversa. Se o teu processo é ruim, o teu indicador vai ser ruim. Por isso que o indicador não é um número em si. Ele é um indicador. Ele indica alguma coisa. E ele tá indicando o quê? Um processo bom, se o número estiver acima da tua meta. Ou um processo ruim, se o número estiver muito baixo. Quando você vê um indicador ruim, pra onde você tem que olhar? Pro indicador? Não. Você tem que olhar para qual o processo que gerou aquele indicador. Ticket médio, qual o processo que gera o indicador de ticket médio? A venda. A venda, a venda em si. Mas o que que gera a venda? O cliente, o produto, o processo de vendas em si, o vendedor. Tudo isso é um processo que gera a venda. Se o ticket médio tá ruim, você tem que mexer o quê? Em qual cliente que você tá atraindo, em qual produto que você tá vendendo, se você tá fazendo a piceia ou não, qual o teu nível de persuasão, quem é o vendedor, treinamento do vendedor. Tudo isso é o processo que gera o indicador da venda, que gera o ticket médio. Receita. Receita baixa, Conrado? Tá. Mas receita é um indicador. Você tem que olhar para o processo que gera a receita. Qual é o processo que gera a receita? A quantidade de clientes que você tem, a quantidade de vezes que você vende para esses clientes, o ticket médio. Então, olha para o processo. Só que dentro do processo, você vai ver o seguinte. Ô, peraí. Tem algumas coisas que estão dando certo, tem algumas coisas que estão dando errado. Elimina o que tá dando errado. Por exemplo, a gente... A nossa receita está baixa porque o meu vendedor não está conseguindo vender. A taxa de conversão dele está baixa. Ah, então eu tenho que mexer lá na taxa de conversão do vendedor. Como é que eu mexo na taxa de conversão do vendedor? Treinamento. Principalmente treinamento. Treinamento de script de vendas. Alguém perguntou aqui se isso tá no meu livro? Não. Isso não tá no meu livro. Esse livro aqui é o livro de 2011. Tá muito antigo. Ele é um livro acadêmico. Ele é para faculdades. Ele é usado em um monte de faculdades no Brasil. Isso está nesse outro livro aqui, que é o Black Book. Isso aqui tá no Black Book. Aí tem tudo que eu tô falando, tem aqui. Só que o Black Book, ele não é vendido. Ele é dado para os alunos da imersão oito peixes, que é o nosso treinamento, tá? O treinamento principal que a gente tem. Tá aqui 430 páginas. Cara, isso aqui é bruto. Aliás, quem tem o Black Book aqui, me fala. Tá usando, está fazendo o que tem aqui. Eu tenho isso na faculdade, né? É, isso daí, o livro é usado na faculdade. Então, quando você tem um conhecimento sólido sobre o que você tem que mudar no processo, você começa a mudar a sua empresa, não porque você muda o indicador, mas porque você muda o processo que gera o indicador. Ok? Então é isso. Meus amigos, abraço, tchau, tchau. Você quer transformar a sua empresa em uma máquina de vendas para clientes pagadores e qualificados que não só vão comprar uma vez de você, mas que vão voltar a comprar várias vezes da sua empresa, ao invés de você atrair aquele monte de curiosos que ocupam o seu tempo e o tempo da sua equipe de vendas, mas que não compram nada no final? Então, eu vou ensinar isso para você. Eu vou dar um curso online e ao vivo comigo de dois dias ensinando exatamente para você o passo a passo para você criar uma máquina de vendas para que você atraia um fluxo contínuo de clientes pagadores e qualificados e afaste os curiosos. Esse treinamento de dois dias comigo, ao vivo e online ele vai acontecer em breve e vai ter um preço muito tranquilo para você pagar. Clica no botão que vai acontecer, aparecer aqui em algum lugar dessa tela e a gente se vê do outro lado para você saber mais sobre isso.